E aí pessoal, tudo jóia? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing do novo Macbook Pro, modelo 2016, eu não resisti, eu comprei um, eu vou usar ele para trabalho, então a ideia foi comprar um pouco mais parrudo, para poder durar um pouco mais, para poder não ter que trocar logo em seguida, atualmente eu uso um Macbook Pro também, do mesmo tamanho, inclusive 15 polegadas, mas mudou 2014, começo de 2014, então basicamente quase 3 anos já, está muito bom ainda, mas o computador é da empresa também, esse aqui é meu, então me dá um pouco mais de liberdade. Bom, adivinha só? Primeira coisa que eu precisei comprar, foi um adaptador de USB-C para USB-A, ou adaptador comum, o standard, padrão, ele não foi tão caro, foi 12 dólares, inclusive eu comprei dois. Meio triste isso, chega até a me ser meio ridículo você ter que ficar carregando vários adaptadores, infelizmente foi o que a Apple deu para a gente. Bom, essa é a caixa dele, tem as especificações, eu não sei se essa câmera aqui vai pegar legal, mas ele é um modelo de 15 polegadas, processador 2.6, é 1.7, com 16 GB de RAM, todos os modelos de 15, saem com 16 GB de RAM e o modelo de 13 são com 8 GB. Ele tem 2.56 de SSD, a diferença desse aqui para o próximo modelo, é que o outro vem com 512 GB de SSD, ele vem com uma placa gráfica um pouquinho melhor. Porém, o preço dele aqui na Austrália aumentava a 650 dólares australianos e eu achei que não valia a pena, assim. Eu provavelmente vou precisar de mais do que 256, na verdade eu já tenho esse problema com o meu Mac atual e o jeito que eu resolvo ele é pagando um plano mais simples de todos do Google Drive. Então eu pago 2 dólares e 49 centos e eu tenho 100 GB no Google Drive. Tem um modelo de 1 TB também, custa 12,49, mas é muito mais barato do que pagar 650 dólares a mais só para ter uma SSD maior aqui no seu Mac, sendo que geralmente a gente tem coisas, não sei, arquivos maiores e tal, que a gente não precisa o tempo todo e tal. Então, pelo menos para mim, meu uso pessoal resolve deixar algumas coisas como backups e tal. No Google Drive, o Google vai tomar conta direitinho dos meus arquivos, assim espero. Então, fica muito mais barato pagar 2,49 por mês e resolve o meu problema de espaço que falta nesse computador aqui. Bom, vamos começar o unboxing então. O novo iPhone, ele tem uma pecinha de plástico, uma parte de plástico, assim, você só puxa e ele abre. Eu estava esperando que eles tivessem feito isso, eles não fizeram. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar a minha chave e eu vou passar a chave com muito cuidado para estragar a caixa. Só para tirar o plástico da caixa. Vou colocar um pouquinho mais longe aqui, eu acho que o ângulo está legal. E... Tcharam! Assim como nos outros Macs, a primeira coisa que você vê é o próprio Mac. Tem esse plástico aqui para retirar e você levanta o computador inteiro. Eu já tinha visto essa máquina na loja da Apple algumas vezes, desde que lançou eu fui lá namorar com ela. E é uma máquina muito bonita. Principalmente o Space Gray, ah sim, eu esqueci de comentar isso, eu peguei o modelo de Space Gray e ficou muito bonito. Eu vou deixar aqui de lado, eu vou abrir o resto das coisas primeiro. Começar pelo manual. Manual, como sempre, uma caixinha bonitinha, simplesinha. Nada demais. Esse modelo, ele tem o touch bar. Na verdade, todos os modelos com 15 polegadas vêm com touch bar. Os adesivos da Apple, um cabo USB-C, com as duas pontas USB-C, para carregar, obviamente. E o charger, o carregador. Vou tirar as postinhas aqui. É válido notar que ele não vem mais com aquele cabo extensor. Você ainda pode comprar ele separado. Na verdade, acho que pouca gente usava aquilo, então... Não sei se vai fazer muita diferença, mas é sempre ruim você acabar perdendo, né, coisas que já vinham antes junto aqui na caixa. Então, ele conecta de qualquer lado. Vou virar para o outro lado aqui. Que nem o Lightning, a porta Lightning, então, de qualquer lado você consegue encaixar para carregar. A Apple fez uma caixinha de papelão aqui, um suporte que foi muito legal, muito fácil para abrir. Primeira coisa que dá para perguntar é que esse cabo é bem mais grosso que o cabo do iPhone, por exemplo, ou o cabo do iPad. Acho que o permitido de segurança também, né, afinal, a gente vai passar energia aqui dentro. Vamos brincar com o que mais interessa aqui, né, que é o Mac em si. Cara, que máquina bonita. Toda vez que a Apple lança um computador novo e a gente vê que ele é mais fino, a gente fala, Pô, Apple, coloca mais bateria, coloca mais hardware, deixa o computador mais potente. Mas quando você vê ele pessoalmente, não que faça muita diferença para mim, mas você vê pela espessura dele. Olha, esse aqui é meu dedo. Então, você vê que ele é mais fino que o meu dedo. E um peso um pouco mais leve que o meu Mac atual, que é um de 15 também, modelo de 2014, que é o modelo anterior, né, geração anterior. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo duas portas USB-C. E do outro lado, a gente tem duas portas USB-C também, mas entrada de forninho. A maçã atrás não é mais retroiluminada, então ela não acende mais. Aqui atrás não tem mais nada de plástico, ele é totalmente de alumínio, acompanhando o corpo do notebook, né, que eles chamam de unibody. Então, essa parte aqui, ó, junta com a tampa de cima e ela é toda de alumínio. Embaixo não mudou quase nada. Uma coisa interessante de notar é que quando você abre o Mac, agora ele já liga. Então, a gente abre. E ele também não tem mais o famoso, a famosa musiquinha, o famoso som de abertura. Então, eu abri a tampa aqui e ele já começou a ligar. Já aparece a mensagem de bem-vindo aqui, hein. Então, o toolbar já está aceso, as configurações que eu queria, eu vou usar em inglês. Deixa eu aumentar o brilho aqui. E, meu, esse touchpad é legal, hein. Bem legal. Olhando de longe, assim, você não nota que é uma tela, então ele parece realmente uma extensão do teclado. Principalmente devido à falta de ser uma tela LED. Então, o preto dele é realmente preto. Então, acompanha, assim, a textura do teclado, bem bacana. O teclado eu já tinha brincado um pouco na loja, é pra ver se eu ia me acostumar a usar no dia-a-dia e tal. E, é, eu ainda acho que eu prefiro o antigo, mas acho que é tudo questão de costume. Esse teclado também usa a nova fonte, que eles chamam de San Francisco. É a mesma fonte que já é utilizada no MacBook, aquele sem sufixo, né, só MacBook. Então, o teclado é bem parecido com ele, mas ele afunda um pouco mais, tem um pouco mais de feedback. Por isso que eles chamam de a geração 2 desse tipo de teclado. Tem um nome, eu acho que é butterfly keys, alguma coisa do tipo, né, teclas borboleta. Bom, trackpad, como vocês podem ver, é gigante do tamanho da minha mão, assim, ele é quase do tamanho do teclado. Tá vendo, ele tem um sensor pra saber que você tá com a mão aqui. Eu não sei exatamente como funciona, mas você acaba não mexendo muito o mouse quando você tá com a mão aqui. Consegue detectar isso, fazendo com que isso não atrapalhe você a trabalhar no seu computador. A gente também tem o touch ID aqui no canto, né, que também serve como botão de ligar e desligar. No Pro, ele não costumava vir escrito, pelo menos na última geração não tinha. E agora eles reincluíram, ou incluíram pela primeira vez, não tenho certeza, escrito aqui bonitinho, MacBook Pro. Fora isso, os speakers, eu não testei aqui ainda, mas todos os reviews que eu ando lendo na internet falam que os speakers são realmente tão bons quanto a Apple anunciou na Keynote. Então é isso, galera, obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, eu acho que pode interessar pra mais alguém, compartilha ele. Compartilha ele no Facebook, no Twitter, nas redes sociais aí, tá bom? Ou então marca seu amigo aqui embaixo, pra ele poder ver esse vídeo. Tá, Joé? Eu vou ficando por aqui então, pra gente se ver. Até a próxima. Tchau, tchau.